Olá pessoal do canal da Salvação Vou cantar um hino aqui De autoria do meu irmão Rony Edis Rony Edis está lá na cidade de Patrocínio Ele fez esse hino Já tem muito tempo que fez esse hino Tem muitos anos E esse hino já gravei duas vezes Tem dois CD que eu gravei Que já tem esse hino gravado Vou cantar ele aqui para os irmãos ver O nome do hino se chama Menino de Rua De madrugada bem cedo Você sai A procura de alguém Para te ajudar Mas as pessoas Me expressam Não quer te ajudar Jesus que te vê Quem te curta ele vai Te estender a mão Menino de Rua Quem vive abandonado Menino de Rua Jesus que te dá vida Te mostraram a saída Somos sobre a sua vida Um lugar para viver De madrugada bem cedo Você sai A procura de alguém Para te ajudar Para te ajudar Menino de Rua Que vive abandonado Que vive abandonado Menino de Rua Menino de Rua Jesus que te dá vida Jesus que te dá vida Te mostraram a saída Somos sobre a sua vida Um lugar para viver Te mostraram a saída Somos sobre a sua vida Um lugar para viver É isso aí pessoal Esse foi o vídeo A gente tocando A musiquinha aqui O hino da autora E do meu irmão Ronietas E até a próxima Fica com Deus Tchau Tchau Tchau